E aí pessoal, mais um dia começando aí, mais um dia não, o dia já começou faz tempo, eu tô atrasado, mas mudança de vida, vida nova, tamo junto aí ó, pra quem me segue no canal Antônio Natureza e Pescaria, vai ser difícil agora de eu fazer alguns vídeos dos macaquinhos né, mas continua aí que logo logo eu posto alguma coisa boa, agora eu tô no interior, em Bauru, então a trabalho, então vamos aí, a hora que surgiu a oportunidade aí, fazer vídeo pra postar no canal viu, e vamos comentar lá, curtindo meus vídeos que eu já tenho, entendeu, compartilhando, isso vai me ajudar bastante, porque agora eu tô em outra pegada, eu vou trabalhar, trabalhar, conquistar minhas coisas né, mas a gente não pode desistir dos nossos objetivos, então curte, comenta e compartilha aí galera, logo logo eu tô com mais vídeos aí, beleza, forte abraço a todos, muito obrigado por todos que curtiram, que me seguiram, que me seguem até agora, continuem aí, logo logo eu vou soltar mais vídeos aí, falou, um abraço alexão alexi 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 Obrigado.